Boa tarde, né? Aqui são exatamente meio-dia e eu não ia gravar porque eu estou muito cansado, eu subi a ladeira hoje a pulso, muito cansado mesmo, né? Que eu como moro no morro, então é exaustante, né? Acordei cedo, vim trabalhar e agora cheguei, não ia gravar, mas vou estar passando, né? Porque eu tenho que correr atrás das minhas horas, então venho a cozinhar o arroz aqui rápido, né? Tomara que dê tempo e vou fritar esse frango aqui. Já lavei ele, tirei a metade do couro, né? Porque quem gosta muito de couro é a minha mãe e eu realmente não gosto muito de couro, então vou estar lavando ele com vinagre, né? E está ferventando para depois estar fritando, que é melhor. E na estante eu volto com vocês. Olá, meus inscritos e minhas inscritas, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um ótimo beijo para vocês aí, não sei que hora esse vídeo vai estar saindo. E hoje o cenário vai ser aqui onde eu faço minha live, né? Em frente à televisão, eu não fiz lá fora porque está tendo um som lá e é capaz de interferir. Então, como todo mundo sabe, né? Eu não tenho um mês, então vou estar comendo aqui, apresentar meu prato. Aqui foi aquele frango que eu estava fritando, né, pessoal? Olha aqui o frango, aqui é uma coxa sobrecoxa. Aquele feijão, esse aqui é o último feijão, deixa eu ver se é o último feijão daquele dia, olha aqui. E um arrozinho que eu acabei de cozinhar. E eu vou estar comendo agora, com uma coquinha. Pessoal, eu estava fritando o frango e acabei queimando minha barriga, hoje eu estava muito quente na hora que eu fui despejar. E armou tudinho na minha barriga, queimou pra caramba. E aí, eu acho que vai ficar mancha, né? Sempre assim quando eu me queimo, mas depois sai, mas logo na barriga. Tá muito bom, consolei, eu não ia fazer vídeo porque eu tava, eu vim bastante cansado, né? Eu subi a ladeira mesmo hoje a curso, cheio de fome e muito desanimado, né? Hoje foi sábado, correria doida lá no mercado. E aí, não tem como a gente não ficar cansado. Chegar ainda preparar a rango pra comer. Pessoal, e também, eu e minha mãe vai estar fazendo uma brincadeira com vocês aí, de, vou chamar minha irmã, pra vocês fazerem essa pergunta. E a gente, vai estar eu e minha irmã, né? Eu e minha mãe, com uma vasinha de farinha de trigo e minha mãe e minha irmã atrás. Ela que minha irmã que vai ser tipo a juíza. Minha irmã que vai jogar. Então, as perguntas vocês vão fazer e quem vai responder é minha irmã, metendo a cara da gente num, na farinha de trigo. Eu não sei quando, mas eu acho que essa semana ainda eu vou ver com ela, se eu faço. Realmente, o frango ficou muito gostoso. Dei aquela temperadinha. Tá achando de bola, né? Essa mesma coisa que eu amo é frango. Frango, peixe e ovo. Tá me entendo? Frango, peixe e ovo é essencial. Tá uma maravilha, ó. Eu não sei porque é porque eu tô com fome, né? O ruim pessoal, que não dá nem muito pra machucar a comida direito aí, ó. Porque, se sentir de pé, o celular tá encostado na televisão, é muito ruim. E, um beijo pra todos meus inscritos aí. Um beijão. Muito bom. E vocês que não é meus inscritos também, um beijo. Muito bom. É... Em breve eu vou estar indo lá pra minha avó. Vou mostrar a roça de lá, né? De cacau que ela tem e mostrar. Fazer um tour pelas casas que ela tem lá, né? Que realmente ela tem três casas lá. E é essa que eu fiz o tour. Totalizando quatro. Fora daqui que eu moro, né? Que é dela. Tá muito bom. É só ir também, lhe pedir desculpa, né? Por não tá me dando beijo. Já tem uma semana que eu não mando beijo porque o meu dia tá corrido. Muito corrido. Hoje mesmo eu não ia gravar. Eu vim cansado, desanimado. Subi a ladeira pulsa, né? E aí eu falei, não. Não dá pra gravar. Então, eu trouxe o vídeo. Só o arroz e o frango. Demorou mais ou menos um... Cerca de meia hora, né? Pra tá tudo pronto. Então... E o frango, aliás. Então, o tempo é curto agora. É eu comendo. Escovando os dentes e descendo pra trabalhar. E tem uma novidade, né? É... Eu já bati... Bati não. É, eu já cheguei a 3.500 horas. Falta... 500 horas. Eu acredito. Fé em Deus, né? Eu consigo daqui pra uns dois dias. Tá parecendo asa de peru. Já vou ter cortado. Mas tá bom assim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pra quem gosta de frango aí, né? Comenta eu. E aí, pessoal. Hoje eu vou... Hoje não. No próximo vídeo, eu vou estar abrindo para perguntas. Você tirar dúvidas sobre mim, né? Desde pequeno até agora. Então... É... Faça as perguntas. Que eu vou estar lendo todos os comentários. Vou estar anotando. E vou estar respondendo. No próximo vídeo. Então... Vocês aí. Faça... Rapaz. Aqui tá umas moscas. E aqui... E aí... É um estudo. Realmente... Lá no meu trabalho também. Tá rodando as moscas lá direto. Fazer um peixe também. E aí... Eu vou estar... Gravando um vídeo. Fazendo um peixe. Em breve. Não sei se vocês estão ouvindo. Uma aladinha de mastigando. É o... Aquele nevinho, né? Do... Do frango. Nem... Nem bebi. É... E a barriga tá queimando. Então... Me dá onde o óleo espirrou. Tá muito bom pessoal Eu quero muito Ter um tempo mesmo com vocês Porque na semana meus vídeos Tudo é na correria Eu faço nas pressas Então eu quero realmente ter um Um dia de fazer vídeo tranquilo Sem pressas, sem nada Então eu já acabei Vou ficar eu no chão A galinha quer voar Já acabei porque A fé é ruim de mostrar Já acabei Finalizei Muito obrigado por assistir até aqui Um beijo a todos Muito obrigado Tenha uma boa tarde, boa noite, bom dia Se gostou Dá aquele like pra te ajudar Se inscreve no canal Um beijo E até mais